Passada toda a atenção do Enem 2021, é hora da gente começar a estudar junto o Enem 2022. Então, se você quer ter os passos, o que você precisa fazer para pensar, já deslumbrar, ver, saber por onde você vai começar o seu Enem 2022, porque a preparação para o Enem 2022 ela começa agora, em 2021. Se você foi mal em 2021, já comenta aqui, conta para mim qual foi a sua dificuldade neste Enem de 2021. E se você não fez 2021, mas vai fazer 2022, já fala para mim também qual é o seu medo, o que te dá aquele palpitação assim no coração pensando no Enem 2022, porque agora eu vou te ajudar aqui no canal. Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Chay, profe de português de redação aqui da Redação Online. E sim, nós já estamos pensando em como vai ser a qualidade da sua redação para 2022. Se você já é inscrito no nosso canal, se não, você deixa o seu like, ativa as notificações e já se inscreve aqui, porque toda semana tem vídeo novo. E você sabe também que a nossa plataforma tem as melhores correções de redações por corretores do Enem. Então é muito importante você treinar, saber, né, qual nota você tiraria no Enem para que você consiga consertar esses erros aí no meio do caminho. E sim, para consertar os erros no meio do caminho, nós já estamos pensando no 2022. Olha que ano lindo, né? Todo redondinho, 2-2-2. E a gente quer que você tire nota mil. E quando a gente pensa no Enem ou em qualquer concurso, a preparação começa muito tempo antes. Por isso que muitas pessoas que já sabem que não foram muito bem no Enem ou têm uma noção de que foram surpreendidas tanto por questões quanto pelo tema, já iniciaram seus estudos. E é essa galera aí que tem a maior chance de passar no próximo ano. Por quê? Porque quanto mais tempo você estuda, historicamente, mais conhecimento você absorve e você tem mais chances de eliminar aquilo que você errou, porque você treina. Então, para você que vai começar os seus estudos, seja para Enem ou para concurso, a primeira dica que eu te dou é treine. Comece treinando. Você tem que começar com uma rotina de estudos. Então, é muito importante que você saiba qual é o horário que você vai, por exemplo, praticar a redação, qual é o horário que você vai estudar matemática, qual é o horário que você vai estudar linguagens, qual é o horário que você vai estudar ciências da natureza. Você tem que ter um cronograma e uma organização. Não é deixar para praticar na última hora e não é deixar o tempo de Deus, né? Ai, quando Deus tocar no meu coração, eu estudo. Não, você tem que ter, então, um cronograma. Você tem que ter uma organização, tá? Esse é o ponto um principal, né? Se você pegar os casos dos alunos bem colocados, os alunos que foram notar mil em redação, por exemplo, eles tinham uma rotina de prática de redação. Essa é a minha dica número um. A dica número dois é você olhar os seus pontos fracos, tá? Então, você tem que saber, sim, quais são os seus pontos fracos. Quais são os seus pontos fracos na redação, por isso a correção é tão importante. Quais são os seus pontos fracos nas exatas, nas linguagens, tá? Você tem que saber quais são os seus pontos fracos, porque é a partir daí que você sabe já aquilo que você tem que dar uma atenção a mais, aquilo que você reforça e sem deixar de estudar mesmo os seus pontos fortes. Seus pontos fortes, você dá um up também, porque para que eles fiquem mais fortes ainda e você garanta sempre aquela pontuação, né? Não esquece disso. Mas olhar para o ponto fraco e ver o que você errou, por exemplo, este ano, se você fez 2021, olhar para a redação. Qual foi a sua dificuldade na redação? Foram os argumentos? Foram as citações? Caiu invisibilidade e registro civil? Caiu um tema que deu uma surpreendida aí, né? Então, nesse tema que surpreendeu e provavelmente do ano que vem também surpreenda, porque todos os anos deu uma caixinha de surpresa, a redação do ENEM. O que mais foi ponto fraco seu, tá bom? Então, além de planejar, você tem que saber os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Depois, não é só planejar, é aplicar, é ter a rotina. Aqui em relação à redação, quantas vezes por semana você começa praticando a redação? Eu te indico pelo menos uma vez por semana, pratica ao menos uma redação. Porque quanto mais temas você pratica, melhor você fica em conhecimento, tá? Em pensamento, em surpreendência, né? Porque o tema pode surpreender, em argumentação, em conectivo. E aí, com a correção, você vai pensar, bom, o que eu vou melhorar nesses pontos específicos? Então, além de você planejar, você tem que executar. E o quarto, né? Grande ponto, é você começar a olhar as tendências. Tendências em geral, quais são os temas que vêm com tudo aí para o ano de 2022, né? Quais são as tendências que eu tenho que estudar? E não é exatamente estudando para o Enem, são os conhecimentos gerais, as atualidades. Então, você sim, dá bastante foco para as notícias de fim de ano. Você olhar para as retrospectivas que a gente vai ter agora, no fim de 2021. Porque elas podem te abrir, né? Vários incidentes que aconteceram em 2021. E que podem ser colocados na prova de redação do Enem, que é feita ali até o primeiro semestre do próximo ano. Então, você ficar bem atento a atualidades. E, de resto, eu quero que você esteja sempre muito ligadinho aqui no nosso canal. Porque aqui no Redação Online, a gente corrige a sua redação. Então, você já sabe como você está para o dia da prova. Além disso, toda semana tem vídeo meu novo aqui, de língua portuguesa. E de redação, estrutura de redação, atualidades, possíveis temas, tá? Tudo que vai te ajudar a fazer uma boa redação. Uma redação melhor ainda do que você já vem fazendo. Então, eu te aguardo aqui. Um beijo, até o nosso próximo vídeo. Vamos com tudo aí para 2022. Porque esse mil, ele vem. Um beijo, até o nosso próximo vídeo. Um beijo, até o nosso próximo vídeo.